Música Diretores e professores de escolas públicas tem até o dia 30 de setembro para enviar informações sobre a primeira edição da Provinha Brasil deste ano. A prova é para identificar habilidades em português e matemática das crianças do segundo ano do ensino fundamental. O exame é realizado no início e ao final do ano para avaliar a evolução do aprendizado dos estudantes. Todos os detalhes estão no site www.provinhabrasil.inep.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.